Araldinho, como é que você avalia esse comportamento dessa equipe? Hoje você veio para apitar aqui o jogo Revelação e AEC Revelação é em campo, mas o time do AEC não deu Como é que você vê isso aí, essa organização desse tipo de competição? Certo, senhor, hoje nós estamos falando como arte, homem público que somos que lidamos com esportes É uma pena, é uma pena porque o esporte não é isso O esporte ele requer participação ele requer entretenimento, né, entre as pessoas e no caso aqui, como estamos falando de esporte amador é uma espécie de fazer amigos, né eu estou falando como homem público que sou e como árbitro de futebol é uma decepção porque o atleta se prepara, a arbitragem não é diferente a arbitragem também se prepara, se concentra você deixa de fazer algo particular em prol da arbitragem, para honrar a sua escala porque para a gente estar aqui, nós obedecemos uma escala do nosso diretor então tem todo esse trabalho técnico, psicológico tem o lado da educação física tem o lado social, o lado da alimentação envolve, engloba muitas coisas sem falar com a aplicação das regras dentro do campo de jogo, não é isso? e a gente lamenta muito, mas é a tal de história o futebol amador, a gente está nisso aqui é porque a gente gosta, a gente ama e é assim, nós temos que sempre nos adaptar aos campeonatos tem campeonato que isso não acontece aqui também, muito pouco mas sempre acontece esses fatos aqui no campeonato do Pelé que a gente é muito amigo e admira muito o Pelé mas são coisas do esporte dentro da regra do futebol em quantos minutos você espera para chegar a outra equipe ou então dar a decisão final? é, nesse caso aqui nesse caso aqui, como o tempo já está estourado e como se trata de futebol amador nós estamos usando aqui, nesse momento aqui um bom senso de 15 minutos inclusive o capitão da equipe aqui do AERC já foi informado então nós estamos dando uma tolerância de 15 minutos para ver, porque segundo o que foi me repassado o time é daqui de perto então já que é daqui de perto o árbitro, a regra faculta o árbitro a isso você está entendendo? então nós estamos usando todos os procedimentos da regra dando essa tolerância de 15 minutos bom, após isso aí então aí você dá o resultado final aí ganha quem está aqui o que ficou, perdeu é, exatamente aí o procedimento é esse aí eu não tenho mais nada a fazer a não ser cumprir a regra aí já essa parte burocrática já é o regulamento da competição que diz então tá bom, muito obrigado aí